Olá, galera, se não me engano, valeu, isso aqui eu fico perto, infelizmente. Gente, eu vou mostrar um pouquinho do meu material, mas falta mais do que a escala pede. Essa é a de 30 metímetros. 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 Essa é a de 40 metímetros. E uma marcada. E essa aqui é a minha bonita salada também. Essa é a de 30 metímetros. 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 Outro lado. E uma marcada. Essa é a de 30 metímetros. 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 E uma marcada. E uma marcada. Essa é a de 30 metímetros. 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 E essa é a de 30 metímetros. Tuesday metímetros. Hoje vemли a 30 metímetros. identities peuvent现 a 6 metímetros. Nuevamente. É aqui. E teremos que emessões de aura. Agora ela não sabe o que colocar no pé, né, Dwayne? Essa aqui é do verde. É o amarelo. Vou pegar uma folha pra vocês verem qual que é o novo, qual que é o velho. Ui, dois são algos e um é do ano passado. Rapidinho. E tem um brilho com coração rosa. Ah, eu acho que o mais legal é esse aqui. Se você não voar assim, pode ser. Bom, eu peguei duas coisas mais. Essa aqui é a do meu disco. Claro, é o meu. Eu vou colocar minha agenda ali, que é simples e fácil. Alguma editor de mesa de magenta aqui mudou. O programa documentário de mais quadro internacional Tomás Ferraz vai fazer a sua aparição na televisão Brasil. E é a pela primeira vez. Não é, cara. Onde tem que estar? Eu sei que isso aqui é a minha. Cadê o duplo? Não, calma. Não, calma. Caralho, eu vou fazer isso aqui é o outro lado. Todos vão ganhar a mesma coisa, mas que esse aqui é um experimento. Esse aqui é antigo por causa que tem negocinho verde. Que é tudo igual, que é antigo por causa que tem negocinho verde. Bom, são todas uma coisa, mas esses dois aqui são nomes e quentes e quentes. Gente, eu vou comprar hidro... 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 Eu abro de licor, da fabricação também, porque eu acho que não serve mais. Fui tudo embora. Ficou um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho... Vou tirar o bruxo. Esse aqui é o azul da Léo e Léo. É tudo a mesma marca que a Léo. A Léo tem que correr a arma, tudo de novo. O vermelho. Então, tem poucas cores, tem mais três cores. O vermelho. O. 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 E um marrom. Eu vou guardar as coisas aqui. Uma parte maior. E um marrom. Como assim? Quero? Tira. Depois eu vou te dar uma foto aqui. Não sei. Não vai ver com isso. 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 Tem coisa aqui. Não vai ver com isso. É, eu vou te chamar de uma. Antes de fazer isso, eu tenho um pouco mais de água. Eu não vou ter nem secar da parte docomo. Meyncia docomo. Me acho que assim pelo menos você cose malzinho. Tenta não me ensina a пишa, pede lá. Você tem que progá-me malzinho pra usar duas ou três vezes por dia. E as vezes por d vezes. Ótimo. Stopta liberada. Ah, subsabe a militar com a plenITivo baseada. A régua eu vou deixar de fora Porque Deixou eu O organo todinho Bom, gente Os meus rapizeiros não tem cor no nada É só cortando Com a parte de fora, tá? Um beijão Esse foi um pouquinho Do meu estaginho Um beijão Tchau